O dia dos motos vivos. Era uma noite sombria aos cintos do calvo. A trovoada caía. Havia um grupo de amigos que estavam no parque ao lado do cemitério. Ouviram gritos vindo do cemitério. E foram ver o que era. E quando eles chegaram, eles viram raios cheios abertos. Batidos de tambores, ouvindo-se longe, cada vez mais. Aterrorizados fugiram para a casa de um deles. Um desapareceu e a energia acabou. Barulhos estranhos começaram a tocar mais altos e a porta arranhava. Um deles teve o coragem de abrir a porta bem devagar. Quando eles abriam, surgiu um empregado de escolete. Depois que a porta abriu, eles nunca mais foram vistos.